Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, meu nome é Jennifer, eu sou de Brusque, Santa Catarina e eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo meu intercâmbio de au pair na cidade de Baton Rouge, no estado de Louisiana. E nesse Storytime eu vou contar pra vocês a aventura que foi ir para um país de terceiro pra conseguir entrar nos Estados Unidos. Loucura, certeza. Eu conhecia o programa de au pair desde 2018, porém ano passado, literalmente no meio da pandemia, eu estava bem desanimada com a minha faculdade, desanimada com tudo, sabe? E aí eu falei, meu, eu tenho dinheiro, eu vou dar a entrada, vai dar tudo certo, eu vou vir em começo de 2021, nem que eu vá pra outro país, mas eu vou vir em começo de 2021, vou ir atrás das coisas e é isso aí. Então eu fui atrás, procurei a agência, fiz o meu teste de inglês, dei as minhas referências, eu tinha todos os requisitos pra mim pro programa de au pair. Então dei a entrada com o pagamento na agência, assinei meu contrato em agosto, entreguei meu application em setembro, fiquei online em novembro, a minha agência é a Appia, experimento. Fiquei online no comecinho de novembro, conversei com duas famílias, uma em Connecticut e outra aqui em Louisiana, mas acabei decidindo vir com essa família de Louisiana por N motivos. Fechei o match com eles aqui em Louisiana, tinha entrevista marcada pra janeiro no Brasil e tava uma situação bem complicada nessa época do coronavírus e aí eu avisei pra minha família, eu disse assim, olha, corre o risco da minha entrevista ser cancelada em janeiro. Então eu já tô vendo umas plano B, um plano C, sei lá, alfabeto inteiro, porque eu queria muito vir pra cá, tipo, com essa família. Eu acabei descobrindo que tinha como tirar o visto em países de terceiros e era o Chile e o Equador que estavam abertos essa possibilidade. Apresentei os gastos numa planilha pra minha família, expliquei pra eles certinho como que aconteceria se caso eu tirasse o visto em países de terceiro, que eu teria que fazer o teste do Covid, teria que ficar num hotel, o Airbnb... Eu estava planejando ir sozinha até então. Só que pra isso, pra isso tudo acontecer, a minha entrevista no Brasil teria que ser cancelada. A minha entrevista foi cancelada no dia 22 ou 23 de dezembro e com isso eu já mandei uma mensagem pros meus rostos meio que desesperada, porque já tava perto do Natal e eu queria agilizar as coisas. E aí eles me deram um sinal verde dizendo que eu poderia sim dar entrada, que eles iriam me ajudar com os custos também. E sendo assim, eu mandei uma mensagem pro Faustino, lindo na minha alma, que eu tinha contratado ele pra me ajudar com o processo no Brasil. Ele me ajudou com o processo nesse outro país que a gente escolheu o Chile, que era mais fácil de entrar, digamos assim. E tinha menos custos do que o Equador, o Equador era mais caro. Então eu mandei uma mensagem pro Faustino, a gente fez o processo todo, usamos o mesmo DS do Brasil, a gente usou o mesmo DS no Chile. De acordo com a data do meu DS, a gente pediu um agendamento emergencial no Chile e foi aceito pro dia 14 de janeiro. Então tava tudo certo, já tava arrumando as coisas, me preparando pra viajar, porque eu iria comprar minha passagem pro dia 12 de janeiro, pra fazer a entrevista dia 14 e pra chegar aqui dia 3, 4 de fevereiro. Então no dia 28 de dezembro, a gente recebeu uma notícia de que o Chile estaria com uma quarentena obrigatória de 10 dias pra você poder circular dentro do país. Ou seja, minha entrevista era dia 14, eu teria que no máximo chegar dia 4 de janeiro no Chile, isso era impossível. E aí o que eu fiz? Eu entrei em desespero, óbvio. Eu estava nos grupos do WhatsApp e uma menina falou assim... Gente, vagou um dia dia 25 de janeiro. E eu corri pro sistema, peguei aquela data pro dia 25 de janeiro. Já botei no grupo, gente, alguém pode dividir o Airbnb, minha entrevista é dia 25. Acabei conversando com mais 5 meninas, a gente dividiu o Airbnb, 6 meninas a gente tava no Chile. 6 meninas completamente desconhecidas, a gente não sabia o que iria acontecer, sabe? Se a gente iria se dar bem ou não, mas no final deu tudo certo. Agendei a minha entrevista pro dia 25. Desesperadíssima, porque meu Deus, imagina, eu tinha que sair no dia 4, recém, pirada do ano novo. Não tinha feito procuração, não tinha feito nada, foi bem desesperador. Quando eu peguei do dia 25, eu me acalmei. Então aproveitei a minha família o máximo que eu pude. De... Começou o ano novo, nesse caso 2021. Corri atrás das coisas, corri pra comprar mala, comprar remédio que faltava, procuração, documentação... Fui atrás de tudo. Cada vez que eu fazia isso, parecia mais real. Eu não tava acreditando que eu tava realmente indo pro intercâmbio. Eu tava toda hora, tipo assim... Ai... Sério? O que? O que que tá acontecendo? Desacreditada. E a minha mãe, sim, sim, guria, você vai e tal. Eu embarquei, saí do Brasil dia 14 de janeiro. Desacreditada. Deixei minha família, mãe, pai, irmãos, meus pets, meu namorado... Que eu fui... Eu vim namorando. Hoje em dia eu não tô mais. Mas eu vim namorando. Deixei todo mundo pra trás. Porque era isso que eu queria. Um intercâmbio, uma nova vida, um recomeço, sabe? Não me arrependo. Cheguei no Chile. Quando a aeromoça falou assim... Bem-vindos ao aeroporto de Santiago. Eu caí nas lágrimas. Porque eu não tava acreditando que pra realizar o meu sonho... Eu tava indo pra outro país pra fazer isso. Eu achava que não era possível. Eu achava que não era possível. No meio de uma pandemia. Fazendo de tudo pra realizar o meu sonho. Foi muito emocionante. Quando ela falou... Bem-vindos ao aeroporto de Santiago. Ai, gente. Me arrepio até hoje de lembrar. Chegamos em quatro meninas. Mas... As outras duas meninas eram em um Airbnb diferente. Então, foi eu e a minha outra amiga. Passamos pela imigração. Foi bem tranquila a imigração. Só me perguntaram se eu tinha um endereço pra ficar. Eu mostrei o endereço. E meu passaporte. E isso. Carimbaram meu passaporte. No raio-x foi bem tranquilo. Foi tudo bem tranquilo. Pegamos um transfer. Porque a gente chegou de madrugada. Então... Até tinha Uber. Mas a gente pegou um transfer que era mais seguro. Fomos até o Airbnb. As meninas já estavam dormindo. Então, a gente chegou. Botamos as nossas malas no chão. Assim... Tomamos um banho. E fomos dormir. Porque estávamos mortas de cansadas. No aeroporto, eles pediram pra gente o nosso e-mail. Porque eles iriam mandar relatórios diariamente. Pra ver como que a gente estava. Se a gente não tinha nenhum sintoma de corona. Porque a gente tinha que ficar em quarentena obrigatória de 10 dias. E era realmente quarentena obrigatória de 10 dias. A gente não podia sair. A gente pedia comida pela internet. Fazia mercado pela internet. Ou pedia pras outras meninas que já estavam ali na região mais tempo. Pra trazer as coisas pra gente. A gente ficou realmente 10 dias encasuladas dentro do Airbnb. Nós seis. Foi uma experiência muito interessante. Diferente. Foi incrível. Sinto saudade delas. Foi muito legal. No término da nossa quarentena. Seria a nossa entrevista. Então a gente fez os 10 dias. E no dia 25 de janeiro. Era a nossa entrevista. Fomos nós seis. Para o consulado americano. Com todos os documentos. E a esperança no alto. Porque a ansiedade estava a mil. Não sabia explicar. Eu ainda não estava me acreditando naquele momento. Foi tudo tranquilo. Me fizeram só uma pergunta. Que dia que eu cheguei no Chile. As seis entrevistas foram bem tranquilas. Seis vistos aprovados. E todo mundo feliz. Quando é assassinado com o passaporte no consulado. Pra emitir o visto. E aí que o meu perrengue também acontece. No dia 25. A gente tinha cumprido 10 dias de quarentena. Pra poder sair do país. E entrar nos Estados Unidos. A gente teria que cumprir 14 dias de quarentena. Um entrevistador disse pra mim. Que só poderia emitir o meu visto na sexta-feira. Nossa entrevista foi na segunda. Só podia emitir na sexta-feira. Porque fecharia os meus 14 dias. E eu falei. Tudo bem. Chegou na sexta-feira. O meu visto não foi emitido. As meninas foram tudo buscar o visto na sexta-feira. E eu e a menina que tinha chegado junto comigo. Não foi emitido. E já me bateu um desespero. Porque eu sou ápia. E a ápia emite as passagens nas quartas-feiras. Então eu teria que estar com o meu visto na mão. No máximo. Na terça-feira. Passei o final de semana inteiro ruim. Procurando a Airbnb pra ficar mais tempo. Porque eu tinha certeza que não ia ficar pronta até terça-feira. Desesperadíssima. Chegou na segunda. Meu visto foi emitido. Peguei o meu passaporte na terça. Desesperadamente já mandei e-mail pra app. Emite a minha passagem. Emite a minha passagem. Mandei e-mail pro meu rosto. Fala pra eles emitir a minha passagem. Porque eu preciso da minha passagem. Pra poder fazer o teste do Covid. E no final foi tudo correria. Mas deu tudo certo. Embarcamos na quarta-feira. E chegamos na quinta-feira de madrugada. Foi muito emocionante. Quando eu pousei aqui. Passei na imigração. E o cara falou assim... Welcome to the United States. Ai, gente. Foi uma emoção que nem eu consigo descrever. O que eu senti. Porque era um sonho. Sabe? Um sonho. Desde pequena. Sempre amei a língua inglesa. Falar inglês. Então, Estados Unidos sempre foi pra mim um sonho. E estando aqui, é inacreditável. Assim, pra mim. Pra mim, uma realização. Até hoje, não caiu a ficha que eu tô aqui. Que eu falo inglês todo dia. Que eu convivo com uma família americana. Mas eu tô muito feliz. Eu gastei um pouco a mais. Porque eu fui pro Chile. Mas o meu processo no Brasil. Com gastos, foi em torno de uns 4, 5 mil. Com a agência. Porque o dólar tava alto, né? Com o capa que eu tive que pagar. Comprei alguns remédios. Comprei algumas coisinhas que tava faltando. E no Chile, eu tive um gasto mais ou menos de uns 4 mil. Só que esse gasto, a família me ajudou. A família me ajudou uma boa parte. Mas a alimentação, transporte e souvenirs que eu comprei. Foi tudo do meu bolso. Não deixei que a família pagasse essa parte. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo de estar aqui. Recomendo mil vezes o programa de au pair. Já falei pras amigas. Ah, se vocês querem fazer o intercâmbio, façam o intercâmbio de au pair. Porque não é fácil o programa de au pair. Realmente não é fácil. Mas não é impossível de você fazer. Não é fácil, mas não é impossível. É só acreditar em si mesmo. E agarrar essa oportunidade. E vir com tudo. É isso mais ou menos a minha história. Agradeço de coração o pessoal que pediu pra Pri. Pra me convidar pra participar. Eu tô muito, muito lisonjeada. Tô muito feliz mesmo. Obrigada pelo carinho. Pelo amor, pela paixão. Amo muito vocês. Obrigada de coração. Beijo. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever. Ativar a notificação. Comentar, compartilhar. Dá like. Ajuda esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair. Ou se você fez algum tipo de intercâmbio. E quer participar desse quadro. É só me mandar um e-mail com o assunto. Quero participar do story time. Que eu vou te responder. Explicando como que funciona. Pra você ver aqui no canal. Contar a sua história. No mais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.